Olá! Na edição desta sexta-feira do TVA Esportes, você vai conferir, Tarumã recebe neste final de semana etapas do Estadual de Superturismo e Copa Classic. Ao lado de Gabriela Nicolino, o gaúcho Samuel Albers, disputa a partir de hoje, Mundial de Vela na Holanda, vale-vaga na Olímpica, na NACRA 17. E vamos conversar aqui nos estúdios com o presidente da Federação Gaúcho de Judô, Luiz Bayar. A agenda dos tatames está lotada neste sábado em Campo Bom. Bom dia! Muito bem! Bom, para os apaixonados por automobilismo, neste sábado, todos os caminhos levam ao Autódromo Internacional de Tarumã. O considerado templo do automobilismo gaúcho, o rápido-circuito localizado em Viamão, na região metropolitana da capital, vai receber as terceiras etapas dos campeonatos de Superturismo e Copa Classic. Na Superturismo, que é a principal categoria aqui do estado, são esperados 45 carros no grid, espalhados por sete classes. Serão duas horas de corrida, com largada a uma e meia da tarde. Grid cheio também na Copa Classic, cujos bólidos são chamados carinhosamente de velhoses e furiosos. A categoria terá duas provas ao longo do sábado. A primeira, ao meio-dia. A segunda, a partir das quatro horas da tarde. Depois do recorde histórico de 42 carros em pista na etapa anterior, no Velo Park, a expectativa é que se obtenha marca semelhante ou superior em Tarumã. Para quem for ao autódromo, os ingressos custam 30 reais. Também vai dar para acompanhar as três corridas no YouTube, através do canal Curva do S, bem como nas redes sociais das categorias. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente vai conversar com Luiz Bayar, o Bayar, presidente da Federação Gaúcha de Judô. Bom dia, Bayar. Tudo certo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer, Marcelo, aqui pelo convite para estar hoje no TV Esportes, representando aqui a Federação Gaúcha de Judô. Muito obrigado. Nós agradecemos aí nos atender, conversar um pouquinho sobre o Judô, mas principalmente sobre o evento do final de semana, Campo Bom. Muita luta, muita luta de chão, muita luta de equipe. Conta para a gente um pouquinho do que está sendo programado aí para o final de semana. Isso. Nesse final de semana, nós temos aí dentro do calendário de eventos da Federação Gaúcha de Judô, uma etapa em Campo Bom, que é um grande parceiro da Federação Gaúcha de Judô, há alguns anos. É verdade. Nós já realizamos. Tem muitas atividades acontecendo realmente em Judô. Isso, os eventos lá. Temos, inclusive, um projeto social com a Prefeitura de Campo Bom também. E nós teremos, então, lá a etapa do Campeonato Estadual por equipes, do Campeonato de Neuazá por equipes, além também da seletiva de 12 a 14 anos do Campeonato Brasileiro Estudantil. E também teremos lá a seletiva do JUGS. Que são os Jogos Universitários. Os Jogos Universitários. Exatamente. Além também do Judô Forol, que é uma atividade que a Federação vem desenvolvendo também há alguns anos, nesse sentido de inclusão, que são os atletas que possuem deficiência cognitiva. Legal. Bom, sobre essa questão, aproximadamente quantos atletas, quantas equipes e instituições estarão envolvidas aí nessas atividades em Campo Bom? Esse ano a Federação bateu o recorde no nosso Campeonato Estadual com 1.150 atletas em um evento apenas. Para esse evento agora, nós teremos atletas de todo o Estado, tanto nas seletivas universitárias, quanto também nas demais competições que nós teremos lá. E teremos em torno de 400 atletas lutando agora nesse final de semana. Legal. Bom, eu queria que tu falasse para a gente explicar um pouquinho dessas competições, entre elas que é essa, que é um pouco diferente, que é o Neuaza, que é uma disputa aí, mas vai ter por equipes também, mas falasse um pouquinho sobre essa... Eu acho que aqui pelo menos, para o Estado, aqui no programa a gente nunca falou sobre essa disputa que são... No solo. Explica para a gente um pouquinho sobre essa competição que funciona, onde é mais tradicional. Muito bacana a gente conversar um pouco sobre isso, porque realmente no Brasil é menos difundido. O judô, de uma maneira simples, nós temos a parte da luta em pé, do Tachiwaza e do Neuaza. As regras do judô, elas são universais, então nós temos aí algumas imagens. Está da Federação Internacional. Isso. Ali nós já temos uma parte de luta de solo, onde a atleta japonesa faz uma boa transição para a luta de solo. Tem por característica também no Japão, até porque lá o kouzei judô, que é essa característica de uma luta mais de solo, onde nós temos algumas adaptações das regras, ele é muito desenvolvido. E nós estamos trazendo isso aqui para o Rio Grande do Sul, também com o intuito de que os nossos atletas tenham essa vantagem no momento da luta. Quando a gente muda um pouquinho a regra e deixa um pouco mais de tempo para a luta de solo, a gente tem uma tendência a um desenvolvimento um pouco maior. Nós tivemos autorização da Confederação Brasileira de Judô para a realização desses eventos. Inclusive, como um projeto piloto, existe a possibilidade que nós tenhamos o primeiro campeonato brasileiro de COSEM, que seria, então, uma regra adaptada para a luta de solo. Bom, o sistema de pontuação é parecido? Ele se modifica? Isso. O que acontece, Marcelo? Nós mudamos um pouquinho com relação ao IPOM. Então, não vale a projeção, ela não acaba com a luta, então, não ocorre o IPOM por projeção. Todas as projeções são pontuadas com o Vasari, a partir do momento que se bate ali com as costas, com a lateral do corpo, e ela segue no chão. Então, o atleta tem 30 segundos para fazer a transição para o solo, e aí, depois, a luta não volta mais na parte em pé, ou não vale mais a pontuação mesmo que derrube. E isso faz com que essa luta de solo se desenvolva. Mas ela segue com a pontuação, com as nomenclaturas todas do judô. A gente mantém ali essa parte tradicional de todos os comandos em japonês, é tudo igual. Nós não estamos inventando aqui, isso no judô é algo bem complexo de a gente trabalhar, nós não estamos inventando nada aqui. a gente só está, na verdade, trazendo algo que já é realizado no Japão, existem campeonatos universitários, inclusive, de cozer em judô, para que a gente possa privilegiar a luta de solo e desenvolver mais essa parte no judô. Bom, mas de qualquer maneira, os atletas, eles, na sua rotina de treinos, eles praticam? Ou isso, na verdade, não? Não, praticam, praticam bastante. Nós temos aqui, na verdade, o professor Moacir Mendes Júnior, e eu faço aqui uma justa homenagem ao professor, é um dos que mais trabalha com a parte de luta de solo. Ele foi o responsável pela adaptação das regras aqui, que foram também aprovadas pela Confederação Brasileira de Judô. E é natural esse treino, é que no judô a gente dá uma ênfase maior à questão da parte de luta em pé, pela plástica do movimento, pela beleza da queda, do golpe. Então, a gente tem mais essa questão da luta em pé. Mas também, sim, o pessoal treina bastante a luta de solo, porque faz parte. Hoje, o atleta, se ele não for completo, dificilmente ele vai conseguir ter resultado. Bom, entre as atividades tem o For All e o Festival da Criança, que se iniciam às 11 horas. O que são essas atividades? É por uma questão de uma inclusão que também privilegia a participação das crianças. Nós também fizemos algumas adaptações às regras do judô, para que a criança tenha uma experiência positiva, para que ela possa participar de uma maneira que seja interessante para ela. Então, no festival, para crianças, eles participam em um formato onde é de 5 até 8 anos, 5 e 6, 7 e 8. A luta não acaba com o Ipom, então a criança não corre o risco de ir lá e lutar 10 segundos e perder. Todos recebem a mesma medalha. Tem uma característica mais de festival. E o judô For All é também algo que a federação vem trabalhando bastante. Isso, trabalha bastante. E isso em função da gente conseguir atender melhor esse público, também através da adaptação das regras, de um incentivo maior para os professores que também trabalham com esse público. Bom, essas atividades, o público de modo geral, ele pode participar, pode acompanhar? Como é que está esse trabalho também? Eu sei que o ginásio, o pessoal acompanha, vai, mas como o pessoal pode ter acesso também às atividades que acontecerão? Nós não temos por prática no judô a cobrança de ingressos, então todas as entradas são sempre gratuitas. As pessoas podem ir até lá ao ginásio de Campo Bom, acompanhar, serão muito bem-vindos. Em algumas situações nós temos uma entrada solidária, com quilo de alimento reperecível, em outras a arrecadação de kimonos para os projetos sociais também da federação. Mas são todos sempre muito bem-vindos para acompanhar. É um ambiente familiar, é um ambiente onde a gente prima pelos valores do judô, pela transmissão dos valores. Então, o pessoal que vai acompanhar vai se deparar lá com uma competição bastante saudável, que privilegia essa questão aí dos valores transmitidos pelo judô. Legal, a gente está com o endereço na tela aí. A partir das sete horas eu tenho aqui a programação. É isso aí, né? Isso, às sete horas começa a pesagem dos atletas, a partir das oito a cerimônia de abertura. Legal. Luiz Baiar, presidente da Federação Gaúcha de Judô. Muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui. E bons eventos aí. Um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. E fica aí estendido o convite a todos para comparecerem lá em Campo Bom. Maravilha. Grande abraço. Obrigado. A população de Santa Cruz avalia a permanência do União Corinthians no Novo Basquete Brasil. Confira na reportagem da Unisc TV. Fomos às ruas de Santa Cruz do Sul para saber o que as pessoas pensam sobre a continuidade do projeto do União Corinthians no NBB. Eu acho que a comunidade abraçou, sim, o basquete. Eu acho que, óbvio, precisa mais de recurso, porque a equipe, não lembro se foi segunda ou terceira temporada seguida já, e não conseguiu a classificação, né? Mas eu acho que a comunidade em si abraçou o projeto. Dito que deveria, sim, a gente continuar com o projeto aqui em Santa Cruz. Ainda mais agora que a comunidade estava toda indo aos jogos, eu tive a oportunidade de ir em dois nessa temporada, com o ginásio lotado, então é um esporte muito bom. E eu acredito que devo continuar e ter incentivo financeiro de todas as partes para que possa continuar. É um time que a gente está indo em formação, entendeu? Mas se a gente continuar investindo, a gente pode colher mais, muito mais, entendeu? Santa Cruz é a cidade do basquete. Então, a gente já foi campeão nacional, né? Então é uma coisa que a gente tem que investir para colher os frutos no futuro, né? Pois a tão sonhada confirmação da equipe santacruzense para disputar mais uma edição do NBB, principal competição de basquete do país, foi garantida pelo diretor de basquete, Diego Puntel. Na temporada que ficou maior, há 30 anos do título, né, da grande conquista, estamos confirmados. Mais uma temporada na elite do basquete nacional, né, saiu a confirmação essa semana. Estamos aguardando algumas questões da Liga Nacional, mas hoje podemos cravar a resposta que estamos confirmados na próxima temporada. Essa será a terceira participação consecutiva do Neon Corinthians no NBB. E a partir de agora, a direção do clube terá uma corrida contra o tempo para a montagem da equipe. A competição começa no mês de outubro e muitos dos atletas que atuaram aqui na temporada passada já acertaram com outras equipes. Permaneceram apenas três jogadores, os argentinos Enzo Ruiz e Lucas Machuca e o ala Danilo Sena. Outra novidade deve ser o técnico da equipe. E o mais cotado para assumir o lugar de Atos Calderaro deve ser Rodrigo Silva, assistente do Bauru Basquete. Nós seguimos ainda buscando recursos, apoiadores, né, ainda dependemos de alguns retornos também, mas já estamos sim formatando toda a questão da comissão técnica e buscando jogadores para a próxima temporada. O sinal está aberto para mais uma temporada do representante da terra do basquete no NBB. Boa sorte para a União Corinthians. Bom, na agenda esportiva de hoje e dos próximos dias tem vela, ciclismo, ping-pong, confira. Hoje começa o Campeonato Mundial de Vela na cidade de Aia, na Holanda. A competição contará com participação gaúcha. Samuel Albers, que faz dupla com Gabriela Nicolino, tentará a vaga olímpica brasileira na categoria NACRA 17. A delegação brasileira conta com 24 atletas. Recentemente, Samuel conquistou o título da Semana Internacional de Vela de Ilha Bela com o barco Crioula, que dominou o campeonato de ponta a ponta. Também neste final de semana tem a sexta etapa do Campeonato Estadual de Ping-Pong. Em disputa, as três divisões. Primeira, segunda e de acesso. Os jogos ocorrerão em Arroio do Sal. Neste sábado tem início a Copa RS de Futsal Masculino. Serão oito equipes em busca da taça. São José, Iesco Cerceza, Bela Vista, Atlântico, Erechim, Galvão Futsal, Asoeva, Ser Santiago e ACBF. A competição dará uma vaga ao campeão para a disputa da Copa do Brasil de Futsal de 2024. E tem mais futsal. Dois jogos pela Série Ouro, Ser Triunfo e ABF, e União Independente e o Lanterna AVGF. Pela Liga Gaúcha, destaque para a ACBF, que jogará dois jogos no mesmo dia e horário, mas em locais diferentes. Pelo gauchão, a laranja pega a ouro-guaianense com time misto. E pela Copa RS, joga o time principal contra o Bela Vista de Montenegro. Amanhã, também terá a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Downhill. A competição vale pontos para o ranking brasileiro. As disputas seguem até domingo, em três coroas. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã com a edição de sábado ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oعدãoぐbrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre